Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiros Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro, desbravando no cinema, no desbravando cinema de hoje, eu vou assistir o filme Rock Dog, uma batida animal. E hoje eu vou no cinema com o meu vizinho Gustavo, porque hoje vamos assistir o filme Rock Dog, uma batida animal. E hoje eu vou assistir o filme Rock Dog, uma batida animal. Rock Dog Dog, uma batida animal. Rock Dog Dog, uma batida animal. E hoje eu vou assistir o filme Rock Dog Dog, uma batida animal. Se inscreva no canal. 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 E clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal. E mais uma coisa. Mete o dedo do like. Para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. Se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E tchau.